Meu nome é Antônio Jorge Santos, o nome é artístico Dodge Só, e eu nasci aqui em Salvador, eu sou da linha 8, da Liberdade. Eu comecei meu processo em teatro, na verdade, meio que parecido com várias pessoas, né? Eu comecei fazendo teatro na igreja, na Liberdade, na paróquia de São Costa do Damião. Ali eu comecei fazendo pequenas peças, depois nós resolvemos montar A Paixão de Cristo e eu acabei sendo escolhido para fazer o Jesus. Talvez tenha sido o primeiro Jesus negro a fazer um espetáculo. E depois entro para essa coisa profissional, que é fazer o teatro pensando nas minúcias que é projetar uma voz, como é que você alcança alguém que está bem distante e você quer que essa pessoa consiga ler os seus lábios com uma certa definição e que você tem que aprender tudo isso. Como respirar, né? Como jogar esse ar, que esse ar que passa e que bate nas cordas vocais e que expande. Como provocar no outro a emoção que você tem que aprender primeiro para depois passar para essa pessoa. Eu comecei a fazer teatro pelo fim, porque só quando eu cheguei para fazer a oficina, a primeira oficina lá no Teatro Solar Boa Vista, minha primeira oficina, foi que eu entendi que existia todo um procedimento até você não se formar, mas chegar a um nível de entender como é que funciona essa coisa de ser ator. Antes mesmo de fazer um espetáculo com um mais profissional, dentro dessa oficina, pelo pessoal que é da antiga D.E., eu fiz um comercial e depois fiz um outro, mesmo antes de fazer o meu primeiro espetáculo dito profissional, que foi Carlos Lidoscópio, com direção de Meirão Vargens e Hebe Alves e Helena Murrana. Quanto ao meu primeiro trabalho em cinema, meu primeiro trabalho em cinema foi uma grande produção, que foi Guerra de Canudos e que eu considero pessoalmente que tenha sido o meu melhor trabalho como ator. Mesmo sem ter a experiência da atuação na linguagem de cinema, eu consegui, talvez por conta da direção de Sérgio Rezende, todo aquele ambiente com grandes atores que acabaram me auxiliando, me dando força, me dando mais ou menos um traçado para caminhar. E fica na tocaia. Quando o mundiça aparecer, a gente cai em cima e acaba com os macacos, a faca. Não, não, Pajéu. A gente não pode desperdiçar a vantagem da trincheira à toa, ou? Digo para os meus homens fugir da briga, seu abade. Eu disse para pegar de longe, no tiro. Munição nós temos para isso. A gente não tem medo de morrer, não. No teatro, eu digo que o meu primeiro trabalho, assim, que teve até um retorno financeiro, porque antes foi só investir no aprendizado, né? O primeiro trabalho foi Canudos à Guerra do Sem Fim, que foi direção de Paulo Dourado. Foi um deleite porque foi a primeira vez que a gente ganhou uma grana. E eu me lembro que, nesse dia que a gente recebeu o primeiro cachê, que a gente ficou super emocionado com esse cachê, que antes era tudo na base do amor pela arte. E, quando a gente recebeu esse dinheiro, até no Banco do Brasil, de Ondina, saiu eu e Pedro Miller. Nós dissemos, não, nós vamos agora gastar esse dinheiro com grande prazer. Isso em 1993. E aí nós pegamos um ônibus, um frescão, nos dirigimos diretamente para o Pelouril. Chegamos no Pelouril, nós fomos para Dona Chica cá e aí pedimos um prato camarão, um camarão lá super caro que tinha e a gente aí começou a comer e dar risada que aquele era nosso primeiro salário. Depois vieram os outros que a gente ficou em cartaz mais tempo e os ensaios duraram aproximadamente dois ou três meses. E a gente sempre teve esse salário, mas dessa vez a gente não pegou dinheiro para gastar com o camarão, porque já estávamos satisfeitos. A publicidade que eu mais gostei, embora tenha sido a mais recente, foi agora desse ano, de 2007, que foi o Quirimurê Paraguaçu, na TV Bahia. Quirimurê Paraguaçu. Terra de gente filha de todos os santos. Sarará. Mamelu. Mamelu. Todos formando esta nação. Tudo baiano. Baiano de coração. Quando aqui chegou, Hector, Runo, Paridi, Pergabó, virou Caribe. Pierre, Eduardo, Leopold, Verger, virou Fatumbi. Aqui, tudo se misturou. Onde nasceu o Brasil. O filme que me deu grande prazer em fazer, eu acho que tem dois, né? Foi o primeiro Guerra de Canudos. talvez goddamn os palcos na América dos Sônia реal. Vá mencionarem os palcos vivientes, Não terminais nem marcariscões. E esse último agora, Amor de Canavial, foi filmado esse ano e também já passou em alguns circuitos e que me deu o grande prazer, que é a história de um cara de Theodoro Sampaio, um nativo de Theodoro Sampaio chamado Mané Figão, que ele morre de amor. Então, ele é um cortador de cana, um bebedor, como diz o texto, e ele simplesmente morre de amor por causa de um mal entendido. Ele não gostava de uma tal cachaça em Nazaré e, de repente, a mulher que é apaixonada vai para a rádio e pede para tocar a música O Homem de Nazaré. Ele acha que aquilo é uma ofensa terrível, vai para o bar, toma cachaça e morre em uma fonte por conta disso. É uma forma de contar, de prosodear as coisas, de contar como é que o amor tem esses tropeços e é tudo muito satisfatório para mim fazer esse personagem no filme Amor de Canavial. Amor de Canavial 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 Amor de Canavial